Vou jogar devagarinho, vai à primeira casa Eu tenho uma carta escrita, para ti que é bonita, não tenho porquê amado Olha aqui o seu pecinho, vou jogar devagarinho, vai à primeira casa Eu tenho uma carta escrita, para ti que é bonita, não tenho porquê amado Ora suma na caneca, ora né caneca, zumba E por estrelas da canega, toda a noite tem cantada, zumba Ora suma na caneca, ora né caneca, zumba E por estrelas da canega, pela noite tem canadinha Agora suma na canega, toda a noite tem cantada, zumba Deixa eu pensar em sua linda brincadeira Você voar Deixa eu pensar em sua linda brincadeira Eu tenho uma carta escrita, sua lindaится Obrigado. Obrigado. Obrigado.